O Instituto Politécnico de Viana do Castelo está localizado numa das regiões mais bonitas de Portugal, o Alto Minho, com praia, mar, rios, montanhas e férteis planícies, com cidades históricas, paisagem e gastronomia únicas, locais para estudar e viver à insegurança. As duas seis escolas encontram-se localizadas em edifícios modernos e equipadas com infraestruturas de última geração. Distribuído por este vasto território, o Universo do IPVC encontra-se edificado entre Viana do Castelo, Ponte Lima, Valença e Melgaço. Nesta volta pelo Universo do IPVC, começamos por Viana do Castelo. Aqui encontra-se a Escola Superior de Educação, instalada numa zona de fácil acesso à cidade e integrada numa zona verde envolvente. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão, situada na Praia Norte, com o mar em pano de fundo por um lado, e por outro, uma vista privilegiada para Santa Luzia. A Escola Superior de Saúde, uma das mais antigas e conceituada de escolas de saúde do país com 50 anos de história, está localizada junto ao Hospital Central de Viana do Castelo. Aliada a uma forte carga histórica, transportada pela importância cultural e arquitetónica das suas instalações, a Escola Superior Agrária, que funciona num mosteiro secular e fica localizada na linda vila de Ponte de Lima. Em Valença, uma vila histórica, na margem esquerda do Rio Minho, de rara beleza paisagística e com elevado potencial de desenvolvimento económico e social, fica localizada a Escola Superior de Ciências Empresariais. Já em Melgaço, a Escola Superior de Desporto e Lezer, leciona muitas das suas aulas naquele que é considerado o maior ginásio do mundo, a natureza e também o mar. Neste universo do Politécnico de Viana do Castelo, o foco é a excelência da sua formação e a excelência da sua investigação. Na Escola Superior de Educação, encontramos formação e investigação nas áreas da gerontologia social, das artes e tecnologias e na área da educação básica. Na Escola Superior Agrária, a formação e a investigação estão centradas nas áreas da saúde animal, biotecnologia, engenharia e também na agronomia. Na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, formação e investigação nas áreas do turismo, do design, das engenharias e da gestão e na extensão da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, localizada nos Arcos de Valdevez, a formação é feita na área da mecânica. Ainda em Viana do Castelo e na Escola Superior de Saúde, a formação e a investigação são feitas na área da enfermagem. Já em Valença, na Escola Superior de Ciências Empresariais, a formação e a investigação centram-se nas áreas do marketing, da logística, da contabilidade e na gestão de empresas. Localizada em Melgaço, a Escola Superior de Desporto e Lazer foca toda a sua formação e investigação nesta mesma área, na área do desporto e do lazer. Mas o universo do Instituto Politécnico de Viana do Castelo é muito mais vasto. O IPVC conta já com diversos centros de investigação aplicada. Tem conquistado prémios nacionais e internacionais nas suas diversas áreas. Destaca-se por trabalhar lado a lado com a região e com o tecido empresarial. O Instituto Politécnico de Viana do Castelo reforçou bolsas e apoios sociais. Aumentou o número de residências e camas. Tem ao dispor de toda a sua comunidade académica, bares e cantinas, bicicletas elétricas, entre outras valências. Fica a conhecer mais deste mundo. Conhece-nos em ipvc.pt e segue-nos nas nossas redes sociais. Este é o mundo. É o mundo IPVC que está à tua espera.